Uma mãe de família foi atacada e roubada por um assassino no momento em que abria o portão de casa. Se engana quem pensa que isso aconteceu de madrugada ou em uma rua deserta, gente. A mulher foi rendida, ficou na mira de uma arma às 4 horas da tarde. Nosso Homem de Preto explica tudo pra você. Põe na tela, diretor. Os policiais militares do Jatop 30 Alfa, em mais uma ação aqui na Ceilândia, detiveram um elemento que tinha acabado de roubar um veículo. Além da arma e do carro, os policiais também encontraram um celular proveniente de um outro crime. Nosso prefixo da Polícia Militar, do Jatop 30 Alfa, do 10º Batalhão, a gente copiou que um veículo tomado de assalto, um HB20 cor prata, em Itaguatinga. De ato, deslocamos a 070, onde avistamos o veículo trafegando. Foi feito um acompanhamento, um dos indivíduos empreenderam fuga, vindo a largar o veículo na frente do terminal rodoviário aqui do setor. Adentraram uma garagem de ônibus, os policiais desembarcaram, acompanharam, eles pularam o muro, né? E nisso foi feito um cerco com diversos prefixos. Isso foi detido um elemento com uma pistola calibre 380, né? E um indetido. Então aí foi recuperado o HB20, um elemento preso e uma arma de fogo retirada das ruas. O crime aconteceu quase no final da tarde, em Itaguatinga Norte, quando a dona do veículo estava chegando na residência dela e foi abordada por dois elementos, um deles inclusive armado. Eu estava chegando em casa, né? Era por volta de 16h30 da tarde. Eu desci do carro para abrir o portão. Quando eu retornei, já abordou um próximo de mim. Eu fiquei bastante assustada. Na verdade, assim, na hora a ficha não caiu, eu não sabia que era um assalto. Eu meio que me afastei dele rápido e ele me abordou com uma arma, né? E logo pediu a chave do carro e aí, nesse momento, eu fiquei em pânico e logo entreguei a chave. Porque a vida da gente, né? Em primeiro lugar, com certeza. Apesar de todo o empenho dos policiais militares, inclusive um dos policiais acabou até se machucando na ação da captura dos bandidos, um deles acabou fugindo, levando cerca de 500 reais que não foi encontrado dentro do carro. O outro elemento foi preso. Esse indivíduo tem várias passagens pela polícia. Além do crime que ele cometeu agora à tarde na AQND em Itaguatinga, os policiais também identificaram com ele um celular que havia sido roubado em outro assalto, em outro roubo a veículos, que vai ser investigado a participação dele. Esse elemento já passou de passagens aí para o homicídio, tem uma tentativa de homicídio, roubos, 157 e receptação. Inclusive, menos de 20 dias ele foi apreendido em um outro carro roubado. A polícia militar realmente está de parabéns, porque foi uma ação, assim, muito rápida. Deve alerta. A verdade na lata.